...que seria construída a nova sede. Chegou a se demarcar uma área, um novo portinho, anunciou a construção, e o senhor falou de várias medidas aqui, com acessibilidade e tudo mais, mas o senhor em nenhum momento citou a nova sede. Esse projeto morreu no seu mandato? Não, não é que tenha morrido no meu mandato. Eu estou sentindo um pouco de insegurança, você vai sentir claro contigo, de começar esse processo agora. Já foram lançados os editais, foram feitos os projetos, já temos três ou quatro projetos da Câmara, daquela área ali no portinho, mas eu tenho comigo que a construção da nova Câmara deve ser iniciada no início do mandato, para que a gente tenha quatro anos, porque se a gente for abrir agora uma licitação, a gente vai começar a conseguir construir essa Câmara nova. Eu tenho muita vontade, Arnaldo, de construir a Câmara nova. Seria um sonho sair da vereança com uma casa nova, porque a gente sabe que a casa de histórico, que a casa de turismo é um prédio que não comporta mais, nem suporta. Hoje o nosso plenário, ele é altamente criticado pela defesa civil e pelo corpo de bombeiros, em relação à segurança das pessoas naquele plenário. A nossa casa é do século XIX, a nossa casa é de 1873. Então, a gente realmente precisa, porque os gabinetes não têm banheiros, são gabinetes super apertados. Agora, para começar essa Câmara, agosto e setembro, com o ano político chegando, eu não tenho, não estou se direto. E a gente vai precisar muito da participação do Executivo, porque a gente não, com o dinheiro que a gente recebe do Odésimo, a gente não tem condição de construir essa Câmara com receita própria, com receita da Câmara. Então, a gente vai precisar muito do Executivo. Aí vai um pouco da minha insegurança. O que que vem? A minha insegurança em relação a isso, porque eu não quero começar a construir uma Câmara, porque é um prédio grande, é uma despesa alta, e tem que interromper por algum motivo. Eu queria uma segurança maior em relação a isso. A gente viu essa crise que a gente viveu aí, em Cabo Frio, em 2015, 2016, que foi por um problema que aconteceu entre Irã e Estados Unidos, em relação ao petróleo, e que afetou aqui embaixo. Afetou aqui em Cabo Frio, e as receitas sumiram da cidade. Se eu estivesse num processo, ou alguém estivesse num processo de construção de Câmara, naquela época, a Câmara certamente teria que ser interrompida. E talvez a gente ficasse lá pela metade, começasse a criar mato, como acontece em algumas obras públicas. Eu quero ter uma segurança. Eu vou trabalhar muito isso, mesmo que eu não esteja aqui no mandato seguinte, para que, juntando, aconselhando, estando próximo dos vereadores, para que se comece uma Câmara no início de um mandato. Porque você coloca um orçamento, faz uma previsão, entra em contato com o prefeito, e faz um estudo, mostrando a necessidade, para que ela possa ser construída, e terminada dentro do próprio mandato. Eu tenho muito receio de começar essa Câmara, e por um motivo ou outro, ter que parar no meio do caminho, e as ideias de outras pessoas que entrem, ou que participam do Executivo, não sejam as mesmas que as minhas, e a gente não consiga levar até o final. Mas, é uma necessidade premente do município, que a gente tenha uma Câmara nova, e é um projeto que não está esquecido, mas não foi colocado em função de a gente não ter uma decisão ainda exata do que vai ser feito. Certo? Presidente, a gente percebe, no seu discurso, essa vontade de valorizar cada vez mais o papel do Legislativo na sociedade. O senhor falou ainda há pouco de mudanças, e chegou a usar a expressão, tem mais trabalho do que eu tive na minha gestão anterior. que se aprofundasse um pouquinho nesse comentário, os porquês desse trabalho a mais, falasse um pouco também de como vai funcionar o perfil de ação do Legislativo, junto com as questões do Executivo, essa relação que tem se tão contestada durante o tempo. a expressão do trabalho a mais é influência de tudo que vem acontecendo nesse mundo que a gente vive. A gente hoje tem informações instantâneas de tudo. A gente vive hoje nunca mais escondido de nada, principalmente o homem público. Então, a responsabilidade e a busca pela excelência do trabalho aumentam muito, principalmente em mim. Eu sinto sempre o exemplo, quando eu fui presidente da Câmara, eu passei dois anos ali presidindo no Legislativo, sem nunca ter precisado apertar aquela campainha para pedir silêncio. E hoje a gente vem acompanhando aí os processos aí de sessões, de manifestações, todas elas válidas. Mas que a gente passa por momentos completamente distintos do que eu passei, em 2007, 2008. Hoje, a gente precisa se doar mais. A gente precisa valorizar mais. Isso a gente aprende com o tempo. A gente precisa valorizar mais ser presidente da Câmara. Ser presidente da Câmara, para mim, é uma honra. É um orgulho ser presidente da Câmara. Porque eu gosto disso aqui. Eu gosto do Legislativo, eu gosto da Câmara, eu gosto de trabalhar aqui. Então, eu me dou cada vez mais para fazer um trabalho melhor. Muita coisa, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir atender a todos. mas eu me dou sempre mais para fazer um trabalho melhor. A gente está em recesso. Eu tenho vindo aqui todos os dias, nove horas da manhã e tem sete de noite. Que não parece não, mas essa parte administrativa da Câmara é uma parte que dá um trabalho muito grande. Muito grande. Da outra vez, a gente vivia em uma Câmara mais tranquila, as sessões eram mais tranquilas, as cobranças eram menores. Quanto mais você é cobrado, mais você produz. Se você quer fazer um trabalho bem feito, quanto mais você é cobrado, mais você se esforça para que esse trabalho seja bem feito. É isso que eu quero fazer na Câmara. A gente hoje é olhado e cobrado por todos, todo o tempo. É isso que eu falo para você. Eu não posso me acomodar jamais aqui. Eu tenho que estar sempre com vocês, eu tenho que estar sempre participando. Eu sou cobrado muito por isso, quando eu falei para vocês lá atrás sobre a cartilha de um político. Eu tenho coisas que o político tem que fazer, ele é obrigado a fazer, e eu não faço. Pessoas mais próximas ligadas a mim me cobram isso, meu irmão principalmente. Tem que aparecer mais, se eu tenho que ir mais ali, se eu tenho que ir mais aqui. Mas eu vivo um, sei lá, diferente de outros produtos políticos. Eu não me considero só político, eu sou pai, eu sou marido, eu sou dentista, eu sou político, eu vivo em uma igreja, eu tenho uma profissão, eu trabalho em algumas situações da igreja católica. Então, eu não vivo, eu não sou aquele que chamam daqui, entre aspas, de animal político, que vive 24 horas trabalhando a política. E quando você assume uma presidência de Câmara, e tem um tipo de vida desse, isso dificulta muito. Porque hoje preciso me dedicar muito mais aqui. Muito mais aqui. A gente quer administrar uma casa com 208 funcionários. Eu falei para vocês. É uma administração, como se fosse uma empresa que não tem um dono. Tem um administrador, onde você administra pessoas com pensamentos completamente diferentes dos seus que trabalham na sua mesma empresa. a dificuldade que a gente tem nisso tudo aí. Então, o que eu preciso fazer nesse sentido é isso. É trabalhar muito mais, me esforçar muito mais, estudar muito mais. A gente não deixa de estudar nunca quando a gente entra na vida pública. Quem deixar de estudar fica para trás. Então, a minha colocação em relação à diferença que foi em 2007, 2008 para agora, 2019, 2020, é muito em cima disso. Muito de tudo o que mudou no país. Não foi só na Câmara, não. Tudo o que mudou nas informações, na imprensa, na política brasileira, no descrédito que o político tem hoje no país. A gente precisa dar uma contribuição para reverter isso. E isso que eu pretendo fazer. Pretendo contribuir com o meu trabalho, junto com os meus colegas, ouvindo, orientando, seguindo orientações de muitos, para que a gente possa acertar mais, acertar muito mais do que errar. Então, é por aí. Postura do legislativo. Presidente.